Pobriedade, a casinha de papai era feita de alegria, abrigo dos cantadores, vendedores de poesia, se uma dupla chegava, o povo se aglomerava e estava feita a cantoria. E eu, moleque, peralta, caçula, muito pachola, me criei, acalentado por acordes de viola. Enquanto os outros meninos iam brincar no terreiro, indiferentes aos versos, beira-mar, quadrão mineiro, eu ficava ali sentado, boquiaberto, extasiado, para ouvir o violeiro. Pois sabe que eu quero agradecer a você por terem nos trazido aqui. A Arnaldo Cibriano, que está aqui do meu lado, é minha amuleta 2, né? É que eu tenho uma amuleta aqui do lado, mas a minha amuleta oficial é Arnaldo Cibriano. Pois muito bem, eu ceguei há pouco tempo, sou novato como cego, e eu disse, brincando disso, Deus tirou minha visão, mas não tirou meu juízo. Ainda pego cachaça, faço versos de improviso, e ainda faço outras coisas que dizer não é preciso. A Arnaldo Cibriano